Quando um homem caminha pelo mundo Leico sem saída Será que ele está perdido? Ou é apenas um homo babaca? Será que ele está perdido? Ou é apenas um homo babaca? Quando um homem no vale da morte Escuta um aviso Mas não olha para trás Porque acha que passou o perigo Será que ele é forte? Ou é apenas um homo babaca? Será que ele é forte? Ou é apenas um homo babaca? Quando um homem descola uma mulher E na hora de levá-la para a cama Saca que se deu bem só pela fama Será que ele é tudo isso? Ou é apenas um homo babaca? Será que ele é tudo isso? Ou é apenas um homo babaca? E se ele na hora do conflito Diz que não tem nada a ver com isso Carga mortos para quem sempre esteve ao seu lado Será que ele não está errado? E ele é mesmo um homo babaca? Será que ele não está errado? Será que ele não está errado? E ele é mesmo um puta babaca? Ah! 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 E quando ele decide se arrepender Mas duvida do seu próprio poder E se afoga no mar de angústia Cada vez mais irado Cada vez mais irado E encurralado Será que ele precisa de ajuda? Ou devemos deixá-lo morrer? Será que ele precisa de ajuda? Ou devemos deixá-lo morrer? Ou devemos deixá-lo morrer? Ou devemos deixá-lo morrer? Essa é a saga do homo babaca Espécie de extensão que nada Tá crescendo mais devaga O homo babaca Cresce mais devaga O homo babaca Cresce mais devaga Cresce mais devaga